Olá pessoal, tudo bem? Professor Marquinho Xavier. Essa semana eu estou trazendo um vídeo para vocês de um grande amigo, de um profissional que eu admiro bastante, o Cassiano, técnico do Joaçaba Futsal, que faz esse ano uma grande campanha na Liga, assim como fez no ano passado também. Ele contribuiu com uma atividade e eu estou trazendo ela aqui para compartilhar com vocês uma atividade muito legal. Espero que vocês gostem, um grande abraço, vejam o vídeo. O trabalho é dividido com três equipes de quatro jogadores, sendo que o objetivo do trabalho é transição, comando, porque a equipe que ela sai é um jogo posicional, então ela tem que se ajustar para participar do jogo, para depois voltar para a quadra. superioridade, tem que temporizar em muitos momentos, dois contra o goleiro, um contra o goleiro, então você pode trabalhar várias situações dentro desse trabalho. Além que ele tem, quando o atleta entende, ele tem uma dinâmica muito boa. Então, é quatro para quatro, joga normal, jogo livre, chegando no gol a qualquer momento. Sendo que tem uma equipe fora, essa equipe fora, ela fica posicionada, dois jogadores do lado de cá, outros dois jogadores desse lado. Mesmo acontece, em cada metade de quadra, fica dois atletas. Então, o desenho da equipe que está fora, sempre é esse. Dois cada lado da quadra, e dois cada lado. Aí, o que se busca? tocou a bola para esse jogador aqui, a equipe que tocar a bola, ela sai. Ela sai da quadra, e vai se posicionar do mesmo formato que a equipe que estava fora. Os quatro que estavam fora, entram. Então, note que a equipe azul estava defendendo para cá. Como o vermelho deu o passe para a equipe preta, o azul já passa a defender naquela trave. Porque o vermelho deu o passe para o jogador de preto dessa metade. Isso significa que recebeu a bola, vai atacar nesse gol. Se ele desse o passe para o jogador preto, que estava posicionado do outro lado, a equipe preta ia atacar nesse gol. Então, o lado que a equipe que estiver fora receber, passa a atacar. Então, voltando lá. O vermelho deu o passe para esse jogador. Como a equipe azul está defendendo para cá, momentaneamente, se cria dois contra o goleiro. Perfeito? Vamos imaginar que aconteceu o gol. Aconteceu o gol. A equipe preta está atacando para lá. Fez o gol, ganhou o bônus. Outra bola rápida já sai com o goleiro aqui. E a equipe azul continua defendendo. Mesmo propósito. A equipe preta ganha a bola. Se ela tocar para a equipe vermelha, a equipe vermelha entra na quadra e a preta sai. Então, sempre que a equipe que estiver com a posse de bola tocar para a equipe que está fora, a equipe que estava dentro sai e a equipe que estava fora entra. Lembrando da regra do meio da quadra. Recebi a bola desse meio, ataco para cá. Recebi a bola do meio para lá, ataco para lá. E aí ficam as transições. E aí a defesa tem que se despertar, porque ela até pode tomar um gol. Por exemplo, se o preto achar a bola no vermelho, nesse momento ela vai estar atrasada. E vai ter muito trabalho de segundo pau também. Porque eu recebo a bola e já tenho o segundo pau. Perfeito? Então, esse gol é até aceitável a defesa tomar. Agora, aconteceu esse gol, lembramos que já saiu uma bola rápida lá. Aí tem que ter o encaixe. Vamos imaginar que a bola estava no vermelho, o preto já se posiciona rápido. E aí já trabalha comando, porque o preto tem que se posicionar rápido e tem que sempre ter esse desenho. Claro que no meio da quadra aqui é livre e no meio da quadra aqui é livre. Então, tomamos o gol aqui. Agora o azul tem que se posicionar rápido. E ele tem que marcar muito próximo o vermelho. Porque se ele marcar longe... Vou achar outro vermelho aqui. Se ele marcar longe, novamente, o vermelho vai receber a bola e vai jogar para o preto. Tudo bem. E aí o ataque também tem que ser inteligente de colocar a bola com vantagem. Porque se a defesa estiver próxima e eu tocar só por tocar, o azul já vai pressionar, porque já está próximo, aonde vai pegar um jogador isolado. Então, já pode dobrar. Então, sempre a ideia do ataque é ter uma mobilidade boa e achar passes que consigam ter uma vantagem. Tocar por tocar, a defesa vai pressionar. Então, quem recebe a bola fora não é obrigado a finalizar no primeiro momento. Ele vai entrar no jogo. Ele entra no jogo. Desculpe pela mão, né? Todo momento a mão entra e sai. Mas a ideia é sempre que é uma vantagem. Então, a equipe que tocou vai sair. E aí, se esse jogador não conseguir finalizar, ele pode jogar essa bola para trás e segue 4x4. O vermelho vai posicionar. Se a defesa não roubar a bola, eu posso tocar novamente. E aí, sai do jogo. Sempre que eu tocar a bola para a equipe que está fora, ela entra. E aí, você fica motivando a equipe que está marcando, né? Se aproximar para criar dificuldade de não ter esse jogo rápido de 8x4. Perfeito? Esse seria o trabalho. Obrigado. Ok, pessoal? Não esqueçam, curta e compartilhe o nosso canal no YouTube e a nossa fanpage. Não esqueçam, nós estamos muito próximos de lançar aí o curso do professor Guaíba, um curso de preparação para goleiros. Fique atento, ok? Na próxima semana, trazemos mais um vídeo. Um grande abraço e até a próxima. E aí,